Fala galera, beleza? Hawking Game aqui, bem, vamos trazer aqui pra vocês hoje como é que vai ser aqui o passe de batalha, tá? Eu tô bem empolgado, porque hoje lançou aqui o passe, eu comprei, e vamos ver aqui como é que tá os itens, será que vale a pena? É, eu vou falar um pouco pra vocês também sobre as quests aqui, né? Se eu gostei ou não, que talvez não seja o que eu esperava, tá? Quando eu vi a respeito que o passe de batalha seria com quests novas e tudo, eu pensei que, sei lá, introduziria uma história no jogo, né? Que você, por exemplo, não sei pra quem joga em Fortnite, sabe que aparece lá, visite o esconderejo de tal pessoa, essa pessoa tá ligada à história principal, o trão principal do jogo. E eu pensei, pô, agora que eu vou botar um passe de batalha, talvez bote uma história também. Mas basicamente, realmente você só vai fazer algumas quests para ganhar os itens, por enquanto, pelo menos é isso, talvez, né? Eles introduzam aquela historinha no jogo, mas por enquanto, vamos ver aqui o que liberou, beleza? Vou ver o passe de batalha com vocês aqui em todos os níveis, pra ver qual vai ser as recompensas que vamos conseguir aqui, beleza? Bem, logo aqui no nível 1, temos aqui a armadura protetorosa pelos feiticeiros. O que que é isso aqui? Uma pintura de piso, então talvez você possa pintar os pisos das suas bases com essas tintas aqui. Bacaninha, né? Acho que ficaria meio que estranho você fazer uma pintura gigantesca com todos os pisos da base, mas talvez alguma coisinha em um lugar ou outro, fica bem bacana. Essas moedas aqui você pode, né? Se você conseguir completar o passe inteiro, você basicamente já consegue o próximo. Então isso aqui é uma parada bem legal, né? Com somente os passos de batalha você tem isso. Então vai ficar bem bacana também. O que é isso aqui? Mastinha Bismau. Ah, isso aqui eu não tenho noção do que que é. Uma criatura assustadora agressiva com aspectos de cães, cobras e outros moradores desconhecidos aqui dos infernos. Eu não entendi, calma aí. Eu não sei, será que a Estidão é essa criatura? Ou é uma skin pra outra criatura? Agora eu não entendi, porque não fala aqui que você... Ah, equipe isso aqui numa hiena, sei lá. Não entendi muito bem isso. Talvez seja uma skin, né? Mas, pô, se fosse o bicho ia ser maneiro pra caramba, né? Tá, aqui tapa olho, provavelmente isso aqui é uma skin ou talvez já é um item já pronto, né? Se você detecta o seu inventário, pô, os personagens... É. Então você já ganha um item direto. Vamos ver o que que é. Se aqui vai ser uma skin ou se vai ser realmente aqui só... Se vai ser já o item completo, né? Beleza? Isso aqui é uma dança, né? Que nem aquelas que você aprende pelo mapa. Bem bacana também. Todo mundo gosta das danças do Conan, são sempre bem feitas. Isso aqui é uma decoraçãozinha, né? Quem curte decoração vai ser bem bacana. Outra pintura, só que dessa vez de parede. Então, algumas paredes também se você poder pintar. É quase uma pichação, né? Que o boneco faz ali. Vamos ver aqui. Moeda, mais moeda. Braseiro, outra também decoração. Então vocês podem ver aqui que é mais decorações e tudo. Agora isso aqui, por exemplo. Gole dos mortos. Essa mistura concede a capacidade temporária de realizar convocações dos mortos a quem beber. Calma, isso aqui já é um item que vai... Ele vai ter uma convocação dos mortos. Então é realmente um item utilizável. Então nem tudo no jogo parece ser skin. No entanto, ó... Ele é gratuito, tá? Pra quem não tem o passe. Mesmo assim, tem como... Pegar pelo passe free. E você pegando aí, você pode meio que sumorar as criaturas. Então a necromancia talvez seja através desses frascos. Eu não sei se ele vai ter no jogo. Porque eu nem falei, acabei de abrir o jogo, né? Não vi as receitas novas, não vi nada. Eu só tomo aqui no passe mesmo. Bem bacana. Paredes com tema arcano. Legal, as paredes novas aí. Não sei se funciona que nem as paredes DLC, né? Vamos ver. Ó, se eu tinha pulado, já passo pra próxima. Uma tocha de parede queimando com chama branca adiante. Tem skin até de tocha. Bacana também. Pinturas de guerras novas. Mais moeda aqui. Então moeda é de 5 em 5 níveis? É isso? É uma impressão minha. Não. Primeiro é no nível 3. A segunda é no nível 9. E a outra é no nível 15. Tá. Ó, dois itens grátis seguidos aqui. Poção de detectar recursos. Caraca, que interessante. Essa mistura concede a capacidade temporária de detectar recursos. Aqui em beber. Se você tem que entrar e tal. E dá quantas poções? Dá 5 poções. Detectar recursos. Esse eu quero muito testar. Ó o cajado que você faz, né? As habilidades também você pode ganhar atingindo ali o nível 18 do passe, né? Mas aí ele já não é free. Mas bacana. Tipo, você pode ganhar de graça aí, né? Só passando o passe. Beleza. Outra pintura de guerra. Olha, essa aqui é verdinha. Bem bacana também. Ó, essa aqui é maneira, hein? Essa pintura aqui já de parede é uma caveira, né? Isso aí é curtir, curtir. Aí no I-21 aqui, mais 120 moedinhas. Cavalo morto vivo. Caraca, meu, esse skin me lembra... Aquelas skins do... Skin não, né? Quem jogou Red Dead Redemption, aquela DLC dele, tem um cavalo bem parecido. Se não me engano é o cavalo da morte lá, que tem todos os cavalos do apocalipse e tal. Que bacana, velho. Que bacana mesmo. Adagas equilibrantes ilusórias. Quem seria? Caramba, capacidade de acelerar... Tipo, eu não sei se isso aqui é skin ou não, né? Ou se você realmente já ganha o item pronto, mas... Interessante ganhar arma, mano, o negócio. Sardar Arcano. Não sei se isso aqui vai ser... Essas paradas arcanas, se elas vão ser ou não skins, né? Ou é só decoração. Não sei o que vai ser. Aqui, mais uma tocha só aqui, dessa vez, amarela. Outra pintura, uma pata de urso. Bem bacana também. Às vezes a pessoa pode deixar seus ursos em uma região onde tem uma arcada ali que vai ser os ursos. Também, né? Bem bacana. Caraca, risada, velho. Pô, isso aqui vai dar uma toxicidade no jogo, hein? Vai dar uma toxicidade. Os caras vão matar os inimigos. E vão ficar dando a risadinha ali em cima do corpo. Eu tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Poção de invisibilidade. Meu Deus, isso aqui não... No PVP talvez dê uma... Uma pegada, hein? Invisibilidade. Fora que vai dar grátis ali no nível 29. Então, quando a galera que joga ali PVP pegar no nível 29, em geral, vai estar de invisibilidade. Ó, hiena blindada. Então, isso aqui eu já imagino que seja igual das DLC. Você simplesmente craftar ali a hiena com um item? Ou será que você já ganha? Porque você vai ganhar o item, né? E aí, será que você vai ganhar a poção pra fazer aí a sua hiena? Ou será que simplesmente ali você vai já pegar a hieninha pronta? É... Tem que ver, tem que ver, gente. A gente vai liberar os passes aí em live, tá? É... Twitch TV Hawk Game também vai estar lá no sobrevivendo com a Ruiva. Então, a gente vai jogar bastante com o Anam por lá. Vamos fazer também as quests, né? No nosso servidor por lá. Então, vai ser bem bacana. Pintura de parede de crocodilo. Engraçado. Vai ter meio que cada criatura, né? Não sei se ao longo dos passes vai ter todas. Então, era legalzinho pra quem quiser juntar aí e fazer a casinha de cada criatura aí. Ó, mais moedinhas ali no nível 33. Estátua arcana. É, tem bastante coisa arcana. Eu acredito que seja realmente as decorações, né? É, beleza. Agora ele de queda suave. É, você vai tomar. E aí, se você tomar um dano de queda muito alto, talvez ele anule ou tire uma boa porcentagem, né? Outra dancinha. O que é essa dança aqui? Uma mãozinha pra frente. É um cara com frio, sei lá. É, parece que é frio. Ó, você esquenta na mão. E esquenta na mão também usando... É, parece que é frio. Beleza. Ué, isso aqui já não tinha lá atrás? Não, isso aqui é pegada de lobo. Pô, pegada de lobo. Tá parecido com a pegada de urso, hein? É um dedinho a mais? É isso mesmo? É um dedinho a mais, pô. Sei lá, né? Isso aqui... É, sei lá. Me dizem aí o que vocês acham dessa... Dessa pegada com um dedinho a mais, um dedinho a menos. Ó, essa serinha aqui. Essa serinha aqui tá maneira. Equipa no quê? Isso aqui no cavalo? Há muito tempo aqui pra ler isso tudo isso aqui. Delixir da escuridão. Uma mistura capaz da temporada de canalizar a escuridão pura para quem... O que isso aqui faz, velho? Isso aqui não faço a mínima ideia, gente. Delixir da escuridão. Parece maneiro pelo menos, né? Isso aqui... Mas isso aqui já não tinha lá atrás? Molduras de... Ah, é que é moldura, entende? É diferente. Ó, essa pintura aqui. Eu gostei. Essa pinturinha aqui ficou massa. Será que ela ainda é atribuída àquelas pinturas que dão uns status a mais? Talvez. Mais 120 moedinhas aqui. Armar de... Ó, essa armarinha aqui é bonita. Bacana. Armadura dos endiabrados. É... Esquisita armadura. Será que ela vai dar skin já pra alguma armadura ou vai dar armadura pronta? Essas são minhas curiosidades aí. Vocês vão dar as armaduras pra você e os skins já. Não sei o que eles vão fazer. Esse chão foi criado para defletir golpes poderosos contra a cabeça e manter o cérebro. Poder intacto dentro do crânio. Ó, parece que também é uma armadura pronta, né? Eu não sei se esse símbolo aqui é de skin. Vamos descobrir também o que vai ser esse símbolo. Ó, vamos dar um machado no nível 48. Mais uma tocha. Parece que toda virada tem uma tochinha, né? Pintura de guerra. Outra pintura. Essas pinturas eu acho muito maneiras, velho. Muito bem feitas, né? What is crown? Eu acho que é crown mesmo o nome, né? Vai fazer uma crow. Brasil Arqueano. Encanto de Muro de Fogo. Mistura com o seu capacete de temporada de criar muros de fogo. Cara, Muro de Fogo, velho. Isso aqui contra Katombi deve ser muito maneiro. Pensa, o Katombi tá atacando lá sua base. Você deixa seu muro incendiado e vai matando eles por eles atacarem sua base. Deve ser isso, né? Pô, Muro de Fogo. Ou será que ele faz uma barreira de fogo? Tipo, sobe o fogo do chão. Já vi algumas skills assim em RPG, né? De subir uma barreira reta do chão. E essa barreira aí, ela protege ali. É bem bacana também. Outra armadura. É, parece que aqui nos níveis mais altos vão liberar essas armaduras, né? Bom, mas essa armadura aqui é... Eu gostei dessa aqui. Isso aqui parece show de bola. Beleza. Outro braseiro. Isso aqui é um chifrinho. Na pintura de um chifrinho. Eu nem sei que bicho que eles tentaram representar aí. Mais 120. Ó, isso aqui é uma dancinha mostrando tipo os músculos, né? Poço fortão. Poção, tormenta de raios. Opa. Essa mistura concede a capacidade temporária de invocar tormentas de raios ao bebê. Como assim, velho? Você vai tipo conjurar uma tempestade de raios? Caramba. Nível 59, né? Nível 59. Então... Pô, maneiro. Maneiro. Se dá dano, se imagina. Tipo, você pega um acampamento táxi e começa a chover raio no acampamento, meu. Da hora. Vamos ver aqui. Cavalo Espectral. Nível 60. Então, quando você terminar o passe, isso aqui é skin do level 60. Custommente, né? Eles tentam fazer skin do nível 60, né? Pelo menos em qualquer outro jogo. A skin principal. Mas vai ser o cavalo ali dos mortos, né? Tem aquela região ali dos mortos. E eles pegaram bastante a temática de lá pra fazer um cavalo. Pô. Vai ser maneiro, né? Tipo, várias pessoas andando com vários cavalos agora diferentes. Ou vários itens diferentes. Vai dar aquele tchan no jogo, assim, dentro do jogo, né? Vai ser bem mais bacana. Bem, o que eu tava falando agora das quests. Vamos aqui pra ela. Cadê... Quaste, quest... Tá aqui, ó. Desafios, tá? Pelo que eu percebi, o desafio aqui é meio infinito. Você fazendo um, já aparece o outro no lugar. A diferença é que eles são definidos a cada... Deve ser 24 horas aqui, né? Provavelmente tá 19 horas e 42 minutos. E aí fica esse 10x. Esse 10x deve ser o diário, tá? Então, toda vez que ele muda, provavelmente vai vir um 10x. Eu não vou dar um repetir aqui, porque eu acho que se eu clicar nisso aqui, talvez eu perca desafios que estão iguais com o da Gab, né? Como a gente vai fazer desafios juntos, é interessante a gente ter desafios parecidos. Então, pelo que eu percebi, é isso. Você pode sair ruxando o passe pra cara e ficar fazendo essas missões. Mas, tipo, eu fiz uma missão dessa, tá? Pode ver que essa aqui não tá 10x, porque eu já completei. A missão veio. Colete 10 veios, né? Quando tá esse 10 aqui, é que você tem que, por exemplo, aqui, ó. Pena de abuto, você pega 10. Então, em 10 nios você vai ter que fazer isso. Eu tinha que pegar 10 veios de metal. Eu quebrava o metal, eu contava, entendeu? Um veio inteiro. E aí, tava aparecendo 40xp. Como ela era x10, a missão me deu 400xp. Então, é importante, pelo menos todos os dias, você conseguir completar essas x10. Que aí você vai conseguir aí completar seu passe de boa. Porque se você deixar algumas dessas, talvez, né? Aquele xpzinho conte bastante. Pô, pensa aqui, ó. É résino túmulo da Ilha Letelite. Dá 150 vezes 10, meu. Já era o nível aqui, ó. Só isso aqui, basicamente, dá um nível sózinho, cara. Então, essas daqui é meio que obrigatório de você completar, né? Bem, é basicamente dessa forma, assim, que você consegue o passe de batalha. É bem simples, né? Como eu falei, eu gostaria que as missões fossem contando uma história, né? Do Conan. Pô, pensou que o Conan, os personagens terem movimento, sabe? Eles terem uma história principal, cada um aqui. O que eles estão fazendo pra sair do exílio. Sei lá, ter um trama, um vilão principal por vez. Sabe, essas coisas, né? Eu sei que ele já tem uma história meio que pronta. Então, não sei se isso seria viável. Mas ter acontecimentos na ilha, assim, né? Como acontece no Fortnite, por exemplo. Seria bem interessante aí pra um passe de batalha. Porque eu acho que daqui a alguns passes de batalha, elas vão ficar, talvez, fiquem repetitivas essas quests, né? Eu acredito que não deve ter uma variedade tão grande pra você. E aí você vai fazer a mesma coisa nos passes. Então, eu acho que um trama principal daria um up muito grande pra Conan, né? Mas, lógico, essa é a minha opinião. Me fala o que vocês acham aí. Seria legal um trama principal? Vocês também esperavam isso pra agora? Ou vocês esperam isso no futuro? O que vocês acham aí? Mas é isso, gente. Lembra de deixar aquele likezinho, tá? Pra apoiar o vídeo. E tamo junto, hein? Valeu, falou e fui!